Fala palmeirenses, vamos as principais notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Verdão, fica comigo até o final do vídeo, pois no final tem uma dica especial pra te ajudar a ganhar um trocado usando apenas o seu celular, tenho certeza que você vai gostar do que vou te revelar, Palmeiras prova que derby não é só mais um jogo, e sobra contra o Corinthians. Verdão de Abel Ferreira mostra repertório, mais uma vez, e vence clássico no Allianz Park. Sabe aquele discurso do Abel Ferreira de, mesmo entendendo a importância do derby, valorizar todos os jogos da mesma maneira? Ele passou longe do Allianz Park na última quinta-feira. O Palmeiras sobrou contra o Corinthians em todos os componentes do jogo e venceu por 2 a 1. Antes mesmo do início da partida já era possível entender que um simples jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista, com os dois classificados para o mata-mata, é importante. O time palmeirense entrou em campo para 40 mil pessoas, o melhor público da temporada e um dos melhores da história da arena. Em campo, Abel decidiu manter o time com Rafael Veiga centralizado com um trio de ataque formado por Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Deu muito certo nos primeiros 45 minutos e só não foi melhor por causa da velha espera por um camisa 9. Rony desperdiçou duas chances importantes que poderiam ter dado uma maior tranquilidade aos donos da casa, mas o camisa desentregou o que era esperado. Não só ele, aliás. Os palmeirenses pressionaram a saída de bola, adiantaram a marcação, ganharam um tempo muito superior ao do rival. O gol de Rafael Veiga em mais uma cobrança de pênalti, assinalado com o auxílio do VAR, fez um pouco mais justiça a um time que teve menos posse de bola e maior presença no campo de ataque. Depois do intervalo, o domínio palmeirense foi ameaçado por cerca de 8 minutos. O pênalti a favor do Corinthians convertido por Roger Guedes deu uma falsa sensação de equilíbrio ao Clássico, que rapidamente voltou para o comando palmeirense. Rony, desta vez com eficiência como centroavante, cabeceou para a defesa de Cássio, que deu rebote para Danilo fechar o placar. O meio campista, aliás, foi mais uma vez o nome do time adiantando a marcação, levando a melhor sobre Renato Augusto e se apresentando como opção no setor ofensivo. Com intensidade no meio de campo e mais um jogo de imposição física da dupla Danilo e Zé Rafael que segurança na defesa com um novo destaque para Marcos Rocha, o Verdão anulou as principais peças corintianas. A vitória foi além dos três pontos e de um jogo qualquer da primeira fase do Paulistão. O Palmeiras de Abel Ferreira mostrou repertório contra um grande adversário, competiu e conquistou o resultado positivo. Venceu e convenceu. Um bom aquecimento dos palmeirenses para o mata-mata, e talvez, mais uma chance de disputar um título na temporada. E aí torcida Alviverde, o que vocês acharam do jogo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários, sobre a dica especial que falei no início do vídeo para te ajudar a ganhar um trocado usando apenas o seu celular, está abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, basta clicar lá e ser feliz. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe o seu like para ajudar o nosso canal, Fique com Deus e até o próximo vídeo.